Bebê tem Bebê tem Bebê tem Lavar o carro Hora de lavar o carro Hora de lavar o carro E pega bolhas molhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas pra todo lugar Eu, você e a galera Todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Novas mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Queda e direita, vai e volta Gira e gira Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Tiqui, tiqui, bum, tiqui, tiqui, bum Esquega bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos, trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Luba as mãos pra cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita, vai e volta, gira e gira Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum Esprega bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos, trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Luba as mãos pra cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita, vai e volta, gira e gira Aperte o botão e inscreva-se! Aperte o botão e inscreva-se!